Dez minutos e vinte, autorizado, foi na bola, levantou, gol! Lindoso, gol! Lindoso para o Internacional, dezesseis minutos. Tinha que tirar essa virgindade do Flamengo, que incomodava, que entristecia, que deixava insegurança para o torcedor colorado. E a virgindade foi tirada por Rodrigo Lindoso, de cabeça, marcando o gol. Agora o Inter tem um gol, mais um gol, leva para os pênaltis, o Inter renasce na competição. O milagre da ressurreição se faz dentro do Beira-Rio. Rodrigo Lindoso, de cabeça, marca o gol. O gol que vai levar o Internacional para dentro do Flamengo, decisivamente. Dezesseis minutos, etapa complementar. Rodrigo Lindoso, ele é o nome do gol, a virgindade do Flamengo. Foi para o saco, Gabardo! É para incendiar o Beira-Rio. O Inter voltou com outra postura para o segundo tempo. Em lance de bola parada, cobrança de falta perfeita de D'Alessandro. Rodrigo Lindoso, jogador discreto, mas eficiente, de cabeça, aparecendo bem na grande área do Flamengo. No canto de Diego Alves, o Inter está na frente. 1x0 aqui no Beira-Rio, Guerrinha! Em primeiro lugar, uma falta muito bem cobrada. O Lindoso veio de trás, estão pedindo para ver o... Ele está vendo o VAR, hein? É, mas o Lindoso veio de trás, a televisão mostrou. E aí o Lindoso deu um testaço, mas um testaço. Sem nenhuma chance para o Diego. Eu acho que ele está olhando aqui para ver se vai punir alguém do Banco de Reservas do Internacional. Penso eu que é isso. E o que é que aconteceu nesse segundo tempo até agora? O Inter teve atitude. Mudou o time, botou mais gente perto do Guerreiro. O Flamengo já não tem o conforto que tinha do primeiro tempo. Já não sai quase nem para contra-atacar. E começa a sofrer. 1x0 para o Inter. O árbitro está ouvindo o VAR. E Bertoncelo, se confirmar, vai pegar fogo até as 11h45. Porque falta apenas um gol para o Internacional, pelo menos, levar aos pênaltis a decisão por uma vaga para a semifinal. Rodrigo Lindoso, em 26 partidas pelo Inter, marca seu terceiro gol. Está do outro lado, completamente livre. Bruno Henrique chegou para lá, meteu no Gabigol, bateu. Gol do Flamengo! E o Inter está eliminado da Copa Libertadores da América. Nesse contra-ataque em que o Inter foi todo para dentro do Flamengo. E aí a bola ficou no Bruno Henrique. Ele e o Gabigol, dois contra dois. E aí ele tocou no Gabigol. E o Gabigol meteu para dentro do gol. O Inter está eliminado da Copa Libertadores da América. A semifinal brasileira tem já os seus times escolhidos. E dá para dizer antes de terminar o jogo, porque o Inter tem que fazer três gols agora. Isto é impossível, senhores. Eu sei que em futebol tudo acontece. Mas olha aqui, são 39, 40 minutos ou 33 para buscar recuperação. E o Inter tem que fazer três gols. Invasão, invasão. Torcedores do Inter invadindo o campo atrás do gol onde o Flamengo empatou. Bom, Pedro, tudo começou num erro de Martim Sarrafiore. Ele perdeu a bola. Olha lá, cadeiras arremessadas. Jogadores do Flamengo trazem as cadeiras para o campo. Se empurram ali com os jogadores do Inter. Vai dar confusão. Tudo porque torcedores do Inter tentaram invadir o gramado atrás do gol. Bom, Sarrafiore perdeu a bola. Bruno Henrique arrancou pela esquerda. Bruno Henrique é o fantasma do Inter na Libertadores. Fez dois gols no Maracanã e fez a jogada do gol. Passou pela defesa do Inter no espaço que tinha e só rolou para o Gabigol. Que empurrou para o gol vazio. O lomba estava batido. O Gabigol está marcando o gol da classificação do Flamengo. Que vai pegar o Grêmio na semifinal, Guerrinha. Não dá para condenar o que aconteceu. Primeiro, o Internacional precisava sim se atirar para cima do Flamengo. Porque estava atrás do segundo gol. E não adiantava se não fizesse o segundo gol. E correria riscos, como correu. E aí o Sarrafiore perdeu uma bola. E o Bruno Henrique, inteligentemente e com qualidade, escapou pelo lado esquerdo. O seu marcador era Edenilson, que não sabia o que fazia. Se dava o bote ou se tentava dar o bote. Ou se cuidava a penetração do Gabigol lá pelo lado direito. E o Bruno Henrique, inteligentemente, não preferiu arriscar. Serviu o seu companheiro, que estava sozinho na cara do lomba. Botou para dentro. Nada a reclamar. O Inter fez o que tinha que fazer. E acabou levando o gol. Porque é realmente uma hora de arriscar. Bertoncelo, tudo igual. Inter fora da Libertadores. E pela primeira vez o Inter cai na etapa de quarta de final da Copa Libertadores. E o Flamengo, melhor ataque do Brasil com 88 gols, tem o maior artilheiro. O Gabigol chegou a 26 gols. A primeira semifinal da Copa Libertadores deste ano está definida. Flamengo e Grêmio. Primeiro jogo em Porto Alegre e segundo no Rio de Janeiro.